Música Bom, há muitos anos a gente organiza esse evento, é o Compasso Day, onde uma vez por ano a gente reúne o nosso time para falar das nossas conquistas, dos nossos resultados, das oportunidades de melhoria que a gente tem dentro da organização. E, sobretudo, para olhar para o futuro, para definir ideias, sempre tendo como pilar as pessoas, esse nosso time que é quem entrega o resultado da companhia, que é quem leva todas as nossas frentes de inovação, transformando elas em projetos, que transformam o negócio dos nossos clientes, das organizações que a gente atua. E fico muito feliz de fazer parte dessa companhia, que tem como os principais objetivos transformar, transformar a tecnologia, transformar as pessoas, transformar o mundo onde a gente vive. Música Nesse mês de março agora, a gente vai fazer a primeira entrega do primeiro robô de RPA da Software Agenda no Brasil. Música E eu tenho certeza que quem ganha são os nossos clientes, por conta da qualificação e do investimento que a gente vem fazendo em time, processos e tecnologia. Até o ano que vem! Música 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 Obrigado.